B.J. Fábio Gomes 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 Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por que manda-me quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que existe sem paz Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais DJ Fábio Gomes Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas Com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas Com um olhar Foi minha primeira vez Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal DJ Fábio Gomes Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava e ei 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 A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho Céu de você ainda tenho O que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivi a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ce une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciume que você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Fábio Gomes Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte E voltou a ser forte O nosso caso de amor E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte DJ Fábio Gomes DJ Fábio Gomes É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite Pedindo a paz Se no dia seguinte você Planta código em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem me acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo Em tantos jornais Terremotos, enxerques, tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tem esperança Tem esperança Acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis DJ Fábio Gomes Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentir do seu beijo Um olhar do sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque De amor, amor Passa dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beijar Alô, Fábio Gomes Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui e não chorava Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui e não chorava Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré DJ Fábio Gomes De repente o nosso amor ficou assim Você tão perto, mas tão distante de mim Já não se faz amor Como a gente fazia Perdeu o brilho A cor daquela fantasia Nossos beijos não se molham mais Seus abraços não me aquecem mais O seu olhar O seu olhar é minha insegurança Agora sou eu quem toco Você dança Foi você quem quis assim Me enganou, vendiu pra mim Pensava um mundo diferente Pra nós dois Agora você fica pra depois Eu te amei, te amei, te amei Como um outro Eu te amei Eu te amei, te amei, te amei Como um outro Eu te amei Foi você quem quis assim Enganou, vendiu pra mim Pensava um outro Pensava um mundo diferente Pensava um mundo diferente Principalmente pra nós dois Pensava um mundo diferente Ai são schoolendas Agora você fica pra depois Eu te amei, te amei, te amei DJ Fábio Gomes Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Não me importa a chuva, o vão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo, ou talvez um furacão E só a mim não interessa O importante de hoje Que na calada desta noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que aconteça Um, dois, três ou muitas mais Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Não importa a chuva, o vão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo Ou talvez um furacão Ou talvez um furacão E só a mim não interessa O importante de hoje Que na calada desta noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que aconteça É que eu te dei quase com a minha mão Toda vez que eu vejo a rua Onde morava você Sinto uma saudade louca Nunca fico pra te ver Procurei por outras ruas Alguém pra me devolver Todo amor que tu me deste Nunca mais eu pude ter Será que não Vou encontrar Um novo amor Só sei chamar Júlia, minha linda Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei Júlia, minha linda Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei Toda vez que eu vejo a rua Onde morava você Sinto uma saudade louca Sinto uma saudade louca Louco eu fico pra te ver Procurei por outras ruas Alguém pra me devolver Todo amor que tu me deste Nunca mais eu pude ter Será que não Será que não Vou encontrar Um novo amor Só sei chamar Júlia, minha linda Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei DJ Fábio Gomes No alto da serra Eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca Na baranda Onde eu vou amar você Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar Quero te beijar Na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser a gente vai agora E pra sempre se entender Quero te pegar no colo Menininha Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Meu amor vai te aquecer Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver O que é que você vai fazer Tão distante daqui O que é que você vai dizer Pabllo Gomes Quando alguém lhe perguntar por mim O que é que você vai fazer Quando quiser voltar O que é que você vai dizer Se outra pessoa ocupar seu lugar Pense bem Não vá embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Ponte até cem Não vá agora Se você for Sei que será o princípio do fim Não vá embora Não vá embora Não vá embora Não vá embora O que é que você vai fazer O que é que você vai fazer Tão distante daqui O que é que você vai dizer Quando alguém lhe perguntar por mim O que é que você vai fazer Quando quiser voltar O que é que você vai fazer O que é que você vai fazer Se outra pessoa ocupar seu lugar Pense bem Não vá embora Não vá embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Ponte até cem Não vá agora Se você for Sei que será o princípio do fim Não vá embora 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 DJ Fábio Gomes Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez Eu não me esqueço Não ouvi lumba de mel Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde Eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer Sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Mariana Mariana me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez Eu não esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde E se foi para onde Eu não sei Hoje você me deixou Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer Sou eu Hoje você quer Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer Sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Agora é DJ Fábio Gomes Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Vou ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Que vai fazer muito feliz O meu coração Só quero que aonde estejas Lembre de mim Porque nosso amor Foi tão lindo Quando começou E agora Eu não consigo Sentir teu calor Eu te amo Eu te amo Só porque Eu te amo Meu grande amor E vai fazer muito feliz O meu coração Só quero que aonde estejas Lembre de mim Porque nosso amor Foi tão lindo Quando começou E agora Eu não consigo Sentir teu calor Eu te amo Eu te amo DJ Fabio Gomes Quando a saudade Me invade A minha cabeça O meu pensamento O meu pensamento Se volta Outra vez Pra você Eu sinto aqui Dentro do peito Um apeto Que eu não sei dizer Só queria que você Só queria que você voltasse Pra mim Pra vir me ver Se eu me encontro na praia Numa festa Ou em qualquer lugar Se vejo um casal Estou namorando Eu começo Eu começo a pensar Em mim Não existe Alegria Ficou triste O meu viver Só queria Que você Voltasse Pra mim Quando eu encontro Alguém E ele fala Seu nome Eu sinto Um choque Tão grande No meu coração Você está Sempre presente Em tudo Que eu vou fazer Só queria Que você Voltasse Pra mim Viver Se eu Me encontro Na praia Numa festa Ou em qualquer lugar Se vejo um casal Namorando Eu começo A pensar Em mim Não existe Alegria Encontraste O meu viver Só queria Que você Voltasse Pra mim Viver Só queria Que você Voltasse Pra mim Viver DJ Fábio Gomes Tanto amor Tenho pra te dar Vem meu amor Quero te entregar Só a você O meu coração Vem me tirar Dessa solidão Como eu gosto De você Meu bem Não quero Te perder Só a você Vou me entregar Meu amor Como eu gosto De você Oh 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 Tanto amor Tenho pra te dar Vem meu amor Quero te entregar Só a você Meu amor Meu coração Tanto amor Tenho pra te dar Vem meu amor Quero te entregar Só a você Só a você O meu coração Vem me tirar Dessa solidão Como eu gosto De você Meu bem Não quero Te perder Só a você Só a você Só a você Deus Meu amor Meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir embora Não fique triste Não fique triste Nem vá chorar Eu vou voltar Pra você E dizer Que só você Eu hei Te amar Nosso amor É demais Por isso Eu sou feliz Eu te amo Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo De paz Nosso amor É demais Por isso Eu sou feliz Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo De paz Adeus Meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir Embora Adeus Meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir Embora Não fique triste Nem vá chorar Eu vou voltar Pra você E dizer Que só você Eu hei Te amar Nosso amor É demais Por isso Eu sou feliz Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo De paz Nosso amor É demais Por isso Eu sou feliz Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo De paz Adeus Adeus Meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir DJ Fábio Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Do meu lugar Ó meu benzinho Sem o seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Não sei pra onde vou Sou Como um barco sem rumo Que vai Pelo mar Apagar Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem no ar Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Ó meu benzinho Sem o seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou Como a poesia Que não tem melodia Pro poeta cantar Sou Como a ave Que voa Procurando O seu ninho Pra poder Amar Não vai embora Fica comigo Sabe Eu preciso Eu preciso Do seu amor Ah meu benzinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Eu não tenho caminho Eu não tenho caminho Eu não sei pra onde vou Não vai embora Fica comigo Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Ó meu benzinho Sem o seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou DJ Fábio Gomes Fica comigo Fica comigo Se c degrees Três Fica comigo Fica Fica ago Fica comigo Fica 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 Sim Fica